Em casa Em casa nova pra me levar Carro bonito pra passear Nem me pergunto de onde vem Também não sei, não quero estragar Eu deixo o vento me levar Saímos pra qualquer lugar Se o sol se pôr e eu não notar Não tem como eu desconfiar Mas um dia me apresentou todos na família Mamawé Família o meu de no cubico nem tinha mobília Mas você vive no taladona Exama a noite da zona No caixa do banco te pagam quanto Pra você ter essa fortuna Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Se tens papo e tem na cozinha Me fala só Ai uê Se o teu amor tem um preço Me fala só Não tem um cumbum pra pagar Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Se tens papo e tem na cozinha Me fala só Ai uê Se o teu amor tem um preço Me fala só Não tem um cumbum pra pagar Eu sou um bora filho de camponês Meu bem bora é camponês Sou filho da dona Inês Não vamos nos iludir Não tenho lombombo para gastar Só tenho amor para te dar Mas é que o meu santo está desconfiado Dessa fortuna não declarada O teu salário não chega para comprar os carros que tu tens Essas viagens que tu fazes A roupa e as malas que tens E tu some das motivos Para desconfiar Para desconfiar de ti Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Se tens tua ponte na cozinha Fala só Ai uê Se o teu amor tem um preço Fala só Não tenho cumbum pra pagar Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Eu sei que a verdade dói Mas fala só Eu sei que a verdade é o teu amor tem um preço Eu sei que a verdade é o teu amor tem um preço Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Se tens papo e tem uma cozinha Fala só Ai uê Se teu amor tem um preço Fala só Me fala só Ai uê Ai uê Ai uê Ai uê Eu sei que a verdade é o meu amor tem um olho que eu tô Obrigado.